Bom dia! Hoje começou nosso vlog no Aquário São Paulo O primeiro filme que ele assistiu da Disney foi Nemo E ele gostou Ele tá louco por peixe Isso é ele querendo ver os peixes Então a gente achou que ia ser legal trazer ele no aquário E só da gente chegar aqui a gente vai ver que vai ser legal Então vamos passear com a gente Música Ele tá mal falando peixe Peixe apontando e querendo botar mãozinha assim Adorando Ele assistiu Nemo Então ele aprendeu a falar peixe E é isso! Por enquanto tá bem legal Olha Fernando Que grandona Que legal Aqui no aquário sempre do lado dos aquários tem muito ouro falando quais são os peixinhos Os bichinhos que estão aqui dentro Aí fala direitinho o que que eles comem Qual que é o tamanho Qual que é o nome Onde eles são encontrados Essa gente é a raia de proá Olha que linda Toda de bolinha Toda de bolinha Igual o nosso dedão Igual o nosso dedão Linda, linda, linda Tudo bem ambientado Sabe? Aqui agora de repente tem uma caverna Ó Com uma lagoa Com as pobres das carpas né gente As pobres das carpas elas sempre ficam num espacinho tão pequeno Mas quem tem que entender são os oceanógrafos e os zoologos que trabalham aqui, os biólogos Se tiver algum assistindo aí, comenta Por que as carpas sempre ficam num espacinho tão pequeno Parece um submarino Ó a gente tá entrando agora num submarino Mas que linda o que? Gente, tipo parque temático hein Não tá perdendo nada, ó Esse ambiente que legal Olha Gente, é de mentira né Não é possível É de verdade? Ah Música Aí tem um aquário ali ó Aqui é do teto Tá passando um monte de bexiga legal ali Um monte de arraia Ó Linda Ó Ó Tubarãozinho Gente, deve tá falando que isso aqui é um peixe vampiro Olha lá o dentinho dele ó Para que ele é bem gótico né Ai é vampirinho Agora tem o Jurassic Aquarium Que Daniel está querendo andar Vamos ver como é que é isso Tem que pagar mais Tanto ela tá no modo dinossauro Ah E é isso gente Tem tipo uns carrinhos Muitando dinossauro Gente, tô me sentindo na Disney Fala sério Bem-vindos ao Museu Jurássico A criança que a gente levou No Três Fantasma e não teve medo Obviamente Tá prontíssima pra ver os montar Ó Olha esse Agora que eu achei que tava procurando a cabeça dele e tava indo pro rabo Olha que lindo A mãe A mãe Vamos pegar a mãe Estou impressionada Juro pra vocês Olha Dinossauro filho Você gostou? Fez uau Ele não sabia pra onde olhar E aí, o que você achou do Jurassic Park brasileiro? Pra quem tá acostumado com a Disney né Não, 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 sem esnobar Sem esnobar Mas acho que a Fernanda gostou Não, mas você não ficou surpreso? Ficou assim Surpreso, por quê? É, porque a gente nunca viu os dinossauro assim no Brasil Vai A gente nunca viu Mas a gente já viu aonde? A gente viu Entendi, tá bom Entendi Mas eu gostei, gente Só que é caro né 35 reais foi? 15 reais cada um Ah tá, 15 reais cada um Ok, ok O Fernando valeu a pena O Fê não pagou E é assim, eu achei Mas tudo bem vai É 80 reais eu acho a passagem A entrada pra você entrar no aquário por pessoa Criança abaixo de 3 anos não paga Isso tudo tem no site É melhor vocês olharem lá Só que segunda-feira é 50 reais Então a gente viu o mais barato hoje Então eu, Dani e o Fê Foi 100 reais Mas trinta agora pra brincar no Jurassic Aquário Como em todo fim de parque aquário Tem uma bela de uma lojinha aqui, ó Vamos ver o que vende aqui, ó Pesquinhas Ah, isso que é legal de brincar Tinha quando era criança Ana Disney University Ah, muito bem Agora sim, né Ah, entendi Livrinhos de peixinhos Ai, que lindo esse, ó No fundo do mar Gostei, hein Foi feita nessa fase de peixes Acho que ele vai curtir um livrinho de peixes Ai, as mochilinhas lindas de dinossauro Ó, esse aqui foi que deu uma parecida Só que outra cor Ó, tudo de peixinho Caneta, chaveiro, imã É, cofrinho O Fernando já escolheu o que ele quer Ele nem sabe o que é isso É Minion É o ovinho do Minion Essa tartaruga, ele tava ontem brincando na piscina Ele tava com nojo Porque ela tem uma textura meio de borracha Ele não quis brincar Ó, o neminho Tipo, tá na piscina ele nada Pra quem quer decorar quarto do bebê de dinossauro que nem o do Fefe Olha que lindo Olha esse aqui que maravilhoso Lindo, 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 ó Tem vários Aí aqui tem restaurante E tem... É, nossa, já desanimei do restaurante Quanta escada E tem lanchonete Vamos ver Ó, é um quilo Arroz, feijão, batata, macarrão Batatinha, carninha Estamos pensando aqui se a gente vai comer aqui Ó, tem um café também aqui grandão Com umas coisinhas O que a gente achou que tinha acabado? É, a gente achou que tinha acabado o passeio Mas olha isso, ó Virou meio que um zoológico Que loucura é essa? Tem umas árvores Estou achando tudo uma loucura Alguns dos aquários que a gente tava vendo Que tinha uma luz linda É daqui, ó Ó o peixão ali Já estivemos no submarino Agora a gente tá aqui num negócio meio de pirata, ó Tem canhão, bolas de canhão Lá em cima tá o navio Agora, gente, vamos viajar O Daniel fez uma surpresa, né? Meu bem Pra onde você vai levar? Mãe, mais polo Mãe, estamos no aeroporto Vamos, filho, vamos passar, vem Não, a verdade a gente vai pra África, né? África, Indonésia, Austrália, Polo Norte, Polo Sul Um moderníssimo holograma aqui, gente Olha isso Que tecnologia Arrasa, Brasil Vamos lá Passar as balas Passar no raio de x Só que eu reclamei das caras fazer que tem um espação Porque elas tão brincando Inclusive vai pra baixo da ponte pro outro lado Tem cartarugas também, ó Gostou muito dessas cartarugas Primeira parada aqui na África Estamos no meio da... Gente, tem animais selvagens aqui, hein? Vem na savana Tem o timão ali Próximo lugar que a gente vai visitar agora é a Indonésia Vai ter o quê? Dragões de Komodo? Lagartos? Fernando já tá com sono, claramente Fome Tá em Indonésia, não vimos nada Vamos para a Austrália Será que vai ter um canguru aqui? Meu Deus É, né? Não precisa ter os de verdade, gente Só os assim de brincadeira a gente já conte Os de mentira Olha essa loja que linda Pra quem colecionar bichinho de pernúcia Olha isso, que lindo Mais dinossauros Olha os gatinhos que fofos Aí tem coalinha Acho que é a Salon Lemurie, talvez Ou não, aquele... Suricato Nunca sei se é suricato ou suricate Ó, que amor Ó, mais uma lucha netona Que grandona Na verdade Esse aqui tem tipo hambúrguer Tem umas coisas mais legais pra comer A gente não comeu naquele restaurante ainda Ó como é que criança é O Fê na das duas lojas Tudo que ele quis foi isso aqui, ó Uma bolinha de sabão das princesas Tipo, ele nem quis brinquedo nem nada Só isso aqui Que ele já tem até Só que ele quis essa Tem umas coisas pra fazer também Tipo assim Acho que é tipo um carrinho Você entra e você assiste um... Parece que você tá num parque de dinossauros Aí já cinemas, sabe? Só que tem um praia manutenção Que é esse E esse aqui a gente não vai Porque a gente tá com muita fome A gente não achou que era tão grande aqui Acho um aquário abaixo de zero Aí você vai no carrinho E deve ter umas atrações tipo Sei lá Iguais as dos dinossauros A gente subestimou um pouco aqui A gente achou que era só tipo Alguns peixes E na verdade é um mega De um aquário De um negócio Um parque Tem muitas atrações É pra passar realmente Algumas horas O que é isso? Quem está? Comendo pipoca Agora eu comprei um suquinho pra ele Ó esse suco, filho Nossa, só porque eu falei E não quer mais, né? Ê Pensa a mãe filmar Suco de laranja Diretamente do Polo Norte Nossa Na hora que a gente passou Que esse restaurante, né? A gente achou que tava... Tinha acabado Aí a gente olhou o restaurante E falou Ah, não Vamos sair E comer num restaurante diferente Aí a gente descobriu Que a gente tava só Foi só na metade do rolê, que ainda tinha muitas coisas Não sei se era mais confiante nessa cabana Ah, deve estar, eu acho que o urso de bolar é o grande final Isso tá aqui na minha frente, apenas o urso de bolar Ainda deve ter umas mulheres com umas sereias E aí eu acho que acabou Agora a gente vai conseguir comer, então a gente deu uma pipoca pra ele matar a foto, coitado Não trouxe nada hoje Hoje eu vim com uma bolsa, minha bolsa, bolsa minha, nada de bolsa de mãe Só que eu coloquei umas coisas bufé aqui dentro, sabe? Fralda, lencinho Mas não coloquei mamadeira Coisas muito... antes de beber Gente, não acaba este lugar, eu estou com fome Não acaba Não acaba E agora? Estamos numa caverna aqui de gelo Tem mais lojinha Meninas, vocês que são fãs de urso bolar Pinguins Essa é a loja que vocês tem que vir, olha quantos Muitos peixinhos Também tem cavalinho marinho Ah, agora sim achei uns legais, umas coisas legais aqui, olha Essa vai ser a loja mais legal, olha Tem peixinho Que eu queria dar um peixe pro Fê, mas eu não estava achando Olha, pra dar pra criança pequenininha Isso aqui é bem legal, o Fê brinca bastante no banho É bichinho que solta a agulha pela boquinha Faz agajatinho de água Tem vários tipos diferentes Mas isso aqui, olha, tipo, tá 65 reais Acho que na internet é mais barato Aqui no final, rola o show da Ariel Brasileira, gente Olha lá Uma sereia Aí, olha, aqui tem umas casinhas E acabou o passeio Gente, espero que vocês tenham gostado da sugestão de passeio aqui em São Paulo Tanto pra quem mora, pra quanto quem vem passear Inclusive eu encontrei uma leitora lá que é de Curitiba e tava passeando e tudo mais E eu vi gente falando com sotaques de diferentes lugares do Brasil É um passeio bem legal pra quem, pra crianças que tem idade do Fê Que gostam de peixinho, né Tipo, o Fê tá nessa fase de peixe, peixe, peixe E pra crianças mais velhas também Tinha muita criança Eu só não... Mas, assim, tem uma coisa Tem uma coisa que eu não filmei Não botei no vlog Que eu não achei legal Que além do aquário em si Tinha alguns bichinhos também não aquáticos Passado lá mais pro final Tinha, tipo assim, canguru Tinha urso polar Eu até sei que esse urso polar tem uma história De que ele veio da Rússia pro Brasil pra reproduzir e tudo mais Mas eu não gostei de ver os bichos lá presos Porque eu achei que... Acho que esses bichos que, né Tinha lêmure, suricato, etc Eu acho que esses bichos precisam de mais espaço Precisam ficar ao ar livre Independente deles estarem em cativeiro ou não Se for necessário Mas que eles... Que assim... Entendeu? Não gostei de ver Não achei legal Não me senti bem Quando eu saí de lá fiquei meio... Não gostei dessa parte Mas, tirando isso, achei muito legal a infraestrutura do lugar Fiquei muito surpresa com ter umas coisas diferentes Assim, tipo o passeio do dinossauro que a gente fez O mesmo outro passeio que, no final, eu queria ter feito Mas é que a gente tava com tanta fome que a gente não pensou muito na hora E é isso, foi um passeio legal, assim Gostei Uma coisa diferente Porque, às vezes, a gente só faz essas coisas quando a gente sai Faz uma viagem, né E a gente tá aqui na cidade E tem coisas pra explorar e a gente não pensa muito, às vezes Se vocês curtiram o vlog e gostaram do passeio E querem mais vlogs, assim, com ideias de passeio pra criança Já sabem Deixa o joinha, se inscreve aqui no canal Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau